Miro, 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 ninguém não tava aqui Miro, 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 ninguém não tava aqui E eu sigo, sigo, sigo quem sempre esteve aqui Vivo, 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 em minha família sorri Vivo, 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 em minha família sorri Toda vez meu nasci, olha chama no meu corpo Mantenho sempre aceso o meu fogo Introduzindo vida a cada passo novo Fui treinado pra caçar pelo meu povo Atirador de elite, mentalmente incalculável Minha jogada em cena, sempre fui intocável Não tem nada, vaza, cuzão Não desenrola prata, eu tô na área, então vem, gata Que eu tô aqui Simba, simba, sigo, vivo, em minha família sorri Eu mirou, mirou, mirou Quem não tava aqui Eu sigo, sigo, sigo Quem sempre esteve aqui Eu vivo, vivo, vivo E minha família sorri Vivo, vivo, vivo E minha família sorri Puxa o mini whisky e acelera lá pro pó Não se pode nada é por aqui na que resolve Pode vir que tem um bonde é forte não espera Homem de verdade tá agindo em meia guerra Uma cai um caldo esperando o inimigo Voz de embalo tô vendo na cão os mil sumindo Só preciso daquele envelhecido Cês pode rezar mas nunca vão ver o cão Eu não tava aqui Eu sigo, sigo, vivo Eu sigo, vivo, vivo Tipo, vivo, vivo Eu sigo, vivo. Tchau, sigo, vivo Obrigado.